Música Sempre que a gente for começar um vídeo de treino, eu vou falar a sequência dos exercícios, mas eu vou explicar um por um. É para você já ter noção do que vai ser feito no dia, certo? Então vamos começar com alongamento, skip embaixo, polichinelo, supino vertical, skip embaixo, senta levanta, remada em pé, skip embaixo, panturril em pé, polichinelo e vamos finalizar com alongamento. Para cada sequência dos exercícios, eu vou explicando e vou dizendo quantas séries e repetições você vai fazer. O intervalo pode deixar também que a gente conta, deixa esse vídeo rolando aí que vai dar certo. Vamos lá? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próximo exercício é o senta e levanta. Vou usar um sofá. Se você for usar uma cadeira, pegue uma cadeira resistente e que não deslize ou quebre quando você for sentar. Beleza? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.